Olá pessoal, bom, quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu costumo usar o EvacSul nos meus planejamentos de rota. Mas o EvacSul está saindo de linha, está deixando de ser atualizado, então é fundamental conferir as informações que estão lá para saber se elas ainda estão atualizadas, né? Eu costumo checar os dados lá através do GeoIS Web, que é uma ferramenta bastante útil que todo mundo precisa conhecer. Vamos ver como é que funciona? Estou aqui no site do AIS Web, vindo aqui embaixo eu tenho o link para o GeoIS Web. Ok, vamos pular a pesquisa e vamos direto para o nosso planejamento. Em primeiro lugar, ele abre aqui o mapa da América do Sul e ele tem uma série de possibilidades aqui. Se você olhar no menu à esquerda, você pode ter um mapa diferente, mapa do relevo e assim por diante. Eu não vou me prender muito nas diferenças entre esses mapas, vamos ser bem práticos aqui direto ao ponto. Então, mantenha aqui o OpenStreetMap, ok? Ele tem depois um menu aqui de informações aeronáuticas, aeródromos. Eu posso clicar aqui e ele vai plotar todos os aeródromos do Brasil. Pistas, cabeceiras, L-pontos. Posso colocar aqui o espaço aéreo, então ele vai mostrar as divisões de espaço aéreo. Rotas, então aerovias de alta, aerovias de baixa, auxílios e assim por diante. Eu não vou me prender nisso agora porque eu quero ser bem objetivo aqui, mostrar como eu faço um planejamento e como eu vou aplicando depois cada uma dessas informações. Então, vamos lá. Primeiro lugar, vamos supor que eu quero fazer um planejamento de uma rota que eu quero fazer entre São Paulo e Curitiba. Então, eu já sei quais são os aeródromos de partida e de chegada. Então, eu venho aqui embaixo em busca e coloco aqui por identificador e eu coloco aqui os indicadores dos aeródromos de chegada e de partida e de destino. Quando eu clico aqui nesse check mark aqui, ele me mostra aqui exatamente onde eles estão. Então, eu já posso começar a dar um zoom aqui, gerando a bolinha do mouse, para começar aqui a me aproximar do que eu quero. Então, eu posso também clicar aqui e fazer uma rota direta entre esses dois pontos, assim. Então, isso vai me servir como referência, não vai ser essa rota que eu vou usar, mas me serve como referência para depois localizar os pontos. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, será que eu posso fazer essa rota direta, sim? Com certeza não. Então, a primeira coisa que eu vou verificar são os aeródromos que eu posso eventualmente encontrar na minha rota. Eu já conheço bem essa rota, então eu já sei que aqui eu tenho alguns aeródromos que são interessantes para mim. Então, eu já vou colocar eles aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o Tietê, eu tenho o Tatuí, também fica na minha rota, eu tenho aqui o Tapetininga, eu tenho o Capão Bonito e assim por diante. Então, eu vou colocar todos eles aqui como uma referência para mim. Aí está. Tietê, Capão Bonito e Tatuí. Do checkmark aqui, eles começam a aparecer aqui no meu desenho. Então, eu não quero mais todos esses aeródromos que aparecem aqui. Então, eu vou desmarcar. Eu já marquei alguns que interessam para mim na minha rota. Perfeito. Mesmas coisas, pistas, cabeceira de pista, L ponto, isso tudo não vai interessar para a minha rota nesse momento. Depois eu vou ver, então, o espaço aéreo. Eu sei que eu preciso verificar se eu vou cruzar alguma FIR. Então, eu já clico aqui. Eu já sei que eu vou partir da FIR Brasília e vou entrar num determinado momento na FIR Curitiba. Vou desmarcar agora só para não atrapalhar o planejamento. Mas eu sei que eu vou ter que levar isso em consideração. Eu sei que eu vou cruzar algumas TMAs. Então, eu preciso olhar aqui. Eu vou sair da TMA São Paulo. Depois eu vou entrar lá no final na TMA Curitiba. E vou passar perto da FIS de Ponta Grossa. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração no meu planejamento. Então, eu começo a olhar. Será que eu tenho alguma CTR também que eu vou cruzar? Não. Alguma ATZ que eu vou cruzar? Não, não tenho. Alguma área perigosa que eu vou cruzar? Eu sei que aqui eu tenho uma área aqui que depois eu posso verificar em detalhe a descrição dessa área. Mas eu sei que aqui é treinamento de planadores. E conheço bem essa região. Não tem nenhum problema específico de passar por aí. A área proibida. Eu sei que eu tenho aqui perto de Sorocaba. Sei que eu tenho ali em Paulínia, perto do meu ponto de partida. Então, não tem nenhum problema. Aqui eu tenho uma região que tem uma indústria nuclear aqui. Tem mais alguns pontos aqui que eu sei que aqui tem áreas de demolições. de explosão, de minas. Então, é proibido voar abaixo de mil pés. Então, nenhum problema. E áreas restritas. Eu sei que eu tenho também aqui perto de Boituva, aqui, a área de paraquedismo. Boituva está aqui. Ou melhor, Boituva está aqui. Então, eu já sei que eu não tenho nenhum problema específico nessa rota. Por enquanto, vou deixar de lado aqui o espaço aéreo. Eu posso aqui nas rotas colocar, por exemplo, as minhas aerovias de baixa ou de alta. Mas, isso não vai ser necessário. Não vou voar por instrumentos. Vou fazer um voo visual. Posso colocar também auxílios à navegação aqui. Então, por exemplo, plotar os NDBs, os VORs que eu tenho na minha rota. Também não vai ser necessário para mim. Então, agora sim, eu quero começar a colocar os detalhes que me interessam na minha rota. Em primeiro lugar, em cartas de área, eu não vou precisar de nenhuma no momento. Cartas de rotas especiais. Aí sim, eu sei que eu tenho uma Réa em São Paulo. E eu sei que me interessa. Está aqui, ela já apareceu. Então, estou vendo que está dentro da minha rota. E eu sei que eu tenho a de Curitiba também. Também está dentro aqui da minha rota. Será que eu tenho mais alguma? Como é que a gente faz isso? Então, eu posso clicar aqui em todas. E aí, ele vai pintar o Brasil inteiro. Mas, vai ficar pesado o arquivo aqui. Vai demorar um pouco. Então, o que eu gosto de fazer? Eu vou passando uma por uma aqui para ver se tem alguma que pode estar na minha rota. Então, evidentemente, Anápolis, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá. Nada disso está na minha rota. Florianópolis também não. Fortaleza. Londrina. Será que Londrina está na minha rota? Deixa eu colocar aqui. Então, eu já estou vendo aqui. Londrina não vai estar na minha rota, não. Então, eu posso desmarcar. Macapá, Manaus, Natal, Porto Alegre, Porto Figuero, Recife. Ribeirão Preto. Será que está na minha rota? Deixa eu ver aqui. Não, Ribeirão Preto fica para cá. Então, também não. Rio de Janeiro, São Paulo, dois anos de detalhe da terminal aqui. Salvador, Santarém, São Luís e Vitória. Então, eu sei que só essas duas réis aqui me interessam. Áreas de helicóptero, evidentemente, não me interessam. E cartas visuais, a WAC. Aí sim, eu vou preencher o restante do espaço aqui com as WACs. Então, eu sei que eu tenho a WAC 3262, que é de São Paulo. Está aqui, já preencheu aqui. Então, o que eu marquei primeiro vai ficar por cima no meu mapa. E aqui eu preciso de uma WAC dessa região aqui também. Vamos ver. Aragaças, Bela Vista, o que é? Vamos ver. Campo Grande, será que é? Pegou um pedacinho, sim. Não me interessa. Corumbá, também não. Curitiba, pode ser. Pronto, aí está. Então, peguei a carta de São Paulo e a carta de Curitiba. São as duas que me interessam. Ok, não preciso de mais nenhuma WAC. Perfeito. Outros serviços, espaços aéreos, aéreos e rotas DCT, não é o meu caso. Aqui tem obstáculos, não são necessários para mim agora. Então, a única coisa que eu preciso aqui é, aqui em espaço aéreo, vou colocar aqui as ATZs que eu tenho. Vou colocar aqui as TMAs, porque aqui, ó, eu já estou vendo aqui a FIS de ponta grossa. Então, eu sei que ela vai passar perto da minha rota e aqui eu sei que eu tenho também a TMA, a academia que está perto da minha rota. Então, perfeito. Agora eu tenho tudo para fazer o meu planejamento. Evidentemente, eu não vou, eu vou apagar aqui a TMAs só para ficar mais visível aqui. Então, evidentemente, eu não vou fazer uma rota DCT entre esses dois pontos. Então, agora eu começo a traçar a minha rota efetiva. Vou apagar aqui as ATZs também, só para ficar mais fácil. Então, eu, aqui no menu aqui em cima, eu posso desenhar um ponto, posso desenhar linhas, posso desenhar uma área específica, um círculo, um quadrado, um retângulo. Aqui eu apago todos os desenhos que eu fiz. E aqui eu posso medir a distância entre dois pontos. Então, agora sim eu vou começar a fazer a minha rota. Primeiro lugar, eu quero saber qual é a minha distância. Primeiro lugar, se eu seguir reto aqui, eu posso sair aqui pelo portão Nova Odessa, lá da ATZ americana, ok. Sigo na proa de Capivari, ok. Não passo por cima da área de Viracopos, perfeito. Opa, mas aí aqui eu vou cruzar um corredor de linha cheia. Então, eu não quero fazer essa rota, eu vou desviar um pouco para cá. Eu posso desviar até aqui, em Tietê, por exemplo, já seria suficiente para livrar essa área aqui. Ou posso fazer uma coisa ainda melhor. Aqui eu sei que eu tenho uma pista, onde eu posso me apoiar, né, para um eventual posto de emergência. E aqui também eu tenho o clube de voo Aeroquadra. Então, eu vou colocar também o clube de voo Aeroquadra, aqui nos meus pontos de interesse. Pronto, aí está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rota que vai sair daqui de Americana e vai ter como primeiro ponto de referência o Aeroquadra. Então, eu venho aqui em Medir Distância, clico aqui em Americana. Aqui eu posso puxar o mapa como se eu tivesse sem usar essa função, né. E aí, aqui eu dou dois cliques. Então, pronto. Ele já marcou aqui que nesse primeiro trecho eu tenho uma distância de 54 milhas. Ok. Girando a bolinha do mouse e eu diminuo o zoom. Então, o meu segundo trecho vai ser aqui do Aeroquadra. E aqui dá para ver. Eu já passei por cima de Tietê. Eu livrei aqui a terminal sem cruzar um corredor de linha cheia. Eu passei perto de Tatuí, que está aqui. Então, é um outro ponto também de suporte. Então, agora do Aeroquadra eu vou seguir para... Vamos supor, eu tenho aqui Capão Bonito, que serve como ponto de apoio também. Mas eu quero vir direto para cá. Não é um voo tão longo. E eu sei que eu tenho muitas pistas aqui que eu vou sobrevoar aqui em várias fazendas nessa região. Então, eu quero fazer o seguinte. Vou novamente medir distância. Vou pegar aqui do Aeroquadra até a minha entrada. Aqui, ao contrário, mas não tem problema. Então, aqui do Aeroquadra até... Então, aqui tem 54 milhas do... Não, isso aqui está errado. Vamos refazer esse trecho. Ah, então aqui, olha. Aqui eu tenho uma outra função. Aqui mostra tudo o que eu marquei. Mas aqui nas selecionadas, mostra os pontos que eu fiz. Então, aqui aparece as medições que eu fiz. A medição número 1 é aquela até o Aeroquadra. A medição número 2 é o segundo trecho. Então, eu vou apagar esse segundo trecho aqui. Pronto, ele liberou. Então, agora dá para fazer de novo. Então, eu venho aqui em medir distância. Clico aqui. E agora sim, faço uma linha direta até esse ponto aqui. Já vou explicar porquê. Dois cliques, aí está. 118 milhas até este ponto aqui, que marca a minha entrada na terminal Curitiba. Por que esse ponto aqui? Porque aqui eu preciso chamar o controle de Curitiba. Depois, daqui até o meu destino, eu tenho mais 38,7 milhas. Ok. Então, o que eu faria aqui nessa rota? Eu chegaria por este ponto aqui. Chegando nesse ponto aqui, eu chamaria o controle Curitiba. e pediria uma aproximação DCT até o Aldeia da Serra, que está aqui. Que é o meu destino final, que fica perto de Curitiba. Evidentemente, o controle pode me autorizar isso ou não. Todas as vezes que eu fiz essa rota, ele me autorizou uma proa direta. Mas, se o tráfego estiver muito intenso, ele pode te obrigar a seguir aqui os corredores. Mas, normalmente, dá para a gente conseguir aqui uma aproximação direta aqui por esse setor. Aí está. Então, pronto. Aqui eu tenho cada um dos trechos à distância. E alguns aeródromos de referência. Agora, sim, eu volto lá para o espaço aéreo. E eu coloco aqui a FHIR. Porque agora eu sei que a FHIR, eu vou cruzar a FHIR bem aqui nessa linha preta aqui. Mais ou menos na altura de Tietê. Então, quando eu fizer o meu plano de planejamento de voo, eu vou informar que eu vou cruzar a FHIR nessa distância aqui. De FHIR Brasília para a FHIR Curitiba, mais ou menos nessa distância aqui. E depois não tenho mais nenhum outro cruzamento. Eu posso verificar outras coisas, por exemplo, como se eu vou ingressar na Zida, que são aquelas zonas de fronteira. Então, nessa rota aqui, eu não vou. Se eu fosse para Chapecó, por exemplo, eu já estaria dentro da Zida. E aí, o que torna o plano de voo obrigatório. E aí, todas aquelas outras áreas que eu já chequei, para saber se tem algum problema na minha rota ou não. Então, perfeito. Está aqui a rota feita com as distâncias em cada um dos trechos. Uma das deficiências do AIS Web é que ele não te dá a proa em cada um desses setores aqui. Então, você vai ter que encontrar de alguma outra forma. Mas aqui já serve como uma referência, principalmente para você poder checar, posteriormente, as informações que você vai plotar no seu GPS. Ok, pessoal? Então, espero ter ajudado com isso e... Bora voar!